Mudar um pouquinho de assunto, esse povo tá usando, tá vendendo droga, não quer saber de trabalho, mas você que é honesto, que é um trabalhador, é um cidadão de bem, sabe realmente que é importante buscar emprego. E segundona, gente, é o dia de buscar emprego, né? Em Rio Preto, Secretaria do Trabalho e Emprego tá com 78 vagas abertas pra esse início de semana e a repórter Melissa Alcântara tá lá na Secretaria e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, ótima tarde pra você, como é que tá a movimentação? Tem muita gente? Olá, Casa Grande, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, apesar de ter sido divulgado, não é, recentemente que caiu o número de desempregados no Brasil, chegando aí a 13 milhões e meio de pessoas, a procura aqui na Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto é sempre grande, é sempre intensa e pra muitas pessoas, passar por essa porta aqui significa um relâmpago aí de esperança, aquela luz no final do túnel, não é, de repente, chegar mais perto de conseguir o tão sonhado emprego, a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho. E a pessoa chegou aqui na Secretaria do Trabalho, é só retirar a senha aqui na recepção e ela continua e vem até essa sala de espera, onde aguarda ser chamada. E hoje, como você disse, são 78 novas vagas, 11 só pra funileiro, são, mas a gente tem vagas também para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, motorista, e quando as pessoas chegam aqui, elas ficam aguardando ser chamadas para fazer o cadastro. Vamos perguntar aqui pra essa moça? Você veio aqui, qual é o seu nome? Vitória. Vitória, você tá procurando uma vaga em quê? Por que você tá aqui? Eu me procurava a vaga de emprego de atendente, vendedora, auxiliar de produção. Quer dizer, o que aparecê-lo? Sim. Faz muito tempo que tá desempregada? Faz. É difícil, não é? Muito. Tá certo. E olha só, quem se interessou e quiser concorrer a uma dessas vagas, é muito fácil, é só fazer o cadastro online no site rilpreto.sp.gov.br barra balcão de empregos, entra lá sim, quem já tem o cadastro, é só fazer o login e a senha com o nome de usuário e senha, entra lá e coloca a sua área de interesse, seleciona tudo direitinho. Quem não tem, é só clicar no cadastre-se já e seguir o passo a passo. Mas tem aquela pessoa que de repente não tem muita intimidade com o computador e prefere aquele atendimento presencial, eu vou pedir pro Silvinho mostrar aqui do outro lado, onde esse atendimento presencial acontece aqui no balcão de empregos, que fica na rua Ondina, número 216, na Redentora, fica bem pertinho aqui da igreja, viu? E o candidato deve lembrar de trazer o RG, o CPF, o comprovante de residência, a carteira de trabalho ou o currículo. E o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, sempre das oito da manhã às cinco horas da tarde, Casa Grande. Tá certo, Mel, obrigado por fazer esse passeio, com a gente mostrar certinho como funciona, porque tem muita gente que às vezes acaba não indo buscar nesses órgãos públicos, porque não sabe qual documento levar, não sabe como proceder, a Mel esclareceu tudo pra gente. Obrigado pela participação, uma boa tarde pra você.